As motos do SAMU saíram do complexo prisional por volta das 10h30 da manhã. Visitantes de outros presos disseram que o atendimento foi feito a João de Deus, que teria tido um aumento de pressão. Ninguém quis gravar a entrevista. João de Deus passou a terceira noite aqui no complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Ele está sozinho numa cela, com cama, armário e banheiro. Nesta terça-feira, a Justiça indeferiu o pedido de habeas corpus feito pela defesa do médium. No pedido, a defesa alega que João de Deus tem 76 anos de idade, está doente, possui residência fixa e se apresentou espontaneamente à polícia. Os advogados dizem que vão recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça. Enquanto isso, o médium vê a situação dele ficar mais complicada. Nesta quarta-feira, um jornal de Brasília publicou que João de Deus será investigado por venda de falsas pedras preciosas. A informação chegou à força-tarefa por meio de uma testemunha mantida em sigilo e gerou a abertura de novo inquérito. Se a suspeita for confirmada, além dos crimes de abuso sexual, o médium também pode responder por estelionato.